No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro me esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz, pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro me esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz, pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Encontrei no porta-luvas um lencinho que você esqueceu. E no cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu. E no cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu. No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz, pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo Eu preciso tanto saber como vai, aqueles olhos tristes Saber se esqueceu do amor maior, ou se ainda existe Não sei até quando eu vou suportar, essa ausência louca Eu estou sofrendo, mas se você volta, tudo vai mudar Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que viver assim tão longe, sem dizer aonde Preciso tanto ver de perto, desses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe, que aquele amor ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que viver assim tão longe, sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho Seguindo as pecadas no mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que viver assim tão longe, sem dizer aonde Preciso tanto ver de perto, desses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe, que aquele amor ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que viver assim tão longe, sem dizer aonde Preciso tanto ver de perto, desses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe, que aquele amor ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que viver assim tão longe, sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Cuidado e você não me disse Será em que eu chamo tanto e você não conseguiu Por que viver assim tão longe, sem dizer aonde Porque eu não posso daria Porque eu chamo tanto e você não gostei Mas eu sei, mas eu vou já Se tivinhando, sem dizer aonde Se tivinhando, que eu não posso daria Pues eu não posso daria Poxa, não sei no momento Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor. Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor. Pois estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios, de abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu. De falar de mim e não repetir a palavra a Deus. Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal. Ele é uma fócula da catedral, onde nos beijamos com júrias de amor. Perante o altar, nossos corações se amazam tanto, E os nossos olhos banhados em pranto, lembro que eu chorei e que você chorou. Perante o altar, nossos corações se amavam tanto, E os nossos olhos banhados em pranto, lembro que eu chorei e que você chorou. Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor. Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor. Hoje estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios, de abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu. E falar de mim e não repetir a palavra a Deus. Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal. Ele é uma fócula da catedral, onde nos beijamos com júrias de amor. Perante o altar, nossos corações se amavam tanto, E os nossos olhos banhados em pranto, lembro que eu chorei e que você chorou. Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal. Ele é uma fócula da catedral, onde nos beijamos com júrias de amor. Perante o altar, nossos corações se amavam tanto, E os nossos olhos banhados em pranto, lembro que eu chorei e que você chorou. Você deixou alguém ali esperar Você deixou mais um na solidão Você deixou alguém ali esperar Você deixou mais um na solidão Quem me dera, meu bem, eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre a tristeza do seu coração Esqueça que já vi você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperança Eu estarei sempre a esperança Eu estarei sempre a esperança Que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperança Que um dia essa tristeza tenha fim 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 Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças de alguém que se foi E levou minha paz Foi tanto amor que eu dei E nunca pensei Que ela fosse mudar Agora só resta esquecer Pois não posso viver Sempre a lamentar Talvez ela seja feliz Mas o bem que eu fiz Mas o bem que eu lhe fiz Com desprezo pagou E partiu deixando tristeza E a incerteza De um novo amor Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças de alguém que se foi, que levou minha paz. E hoje essa dor me carrega, talvez ela nega o quanto eu lhe quis. Nos braços de outra mulher, eu procuro esquecer quem me fez infeliz. Mas é grande a minha dor, eu sei que não vou ser feliz nunca mais. Vai lembranças pra longe, pra ver se eu consigo outra vez minha paz. Só lembranças, só lembranças, só lembranças e nada mais. Só lembranças de alguém que se foi, que levou minha paz. Só lembranças, só lembranças. Meu Deus, porque nesse mundo eu nunca tive um amor sincero. Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim. Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim. Meu Deus, porque nesse mundo eu nunca tive um amor sincero. Aquela que me faz sofrer é a mulher que eu tanto quero. Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim. Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim. Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim. Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim. Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim. Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim. Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim. Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. De que vale a minha vida agora? Se eu já não tenho mais você? Sou mais um que vive agora. Morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você Aquele banco lá na praça, aquelas cores Aquele parque, aquela rua, nossa música Nossos momentos nunca mais vou esquecer Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você Aquele banco lá na praça, aquelas cores Aquele parque, aquela rua, nossa música Nossos momentos nunca mais vou esquecer Estou morrendo de saudade de você 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 De que vale a minha vida agora, se eu já não tenho mais você? Chega de falar e agora para, não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo, vivemos juntos nessa casa, um de nós dois agora tem que ir embora Os nossos filhos estão sendo maltratados, mas o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo, sempre acham que o errado aqui sou eu Nessa casa onde morou felicidade, hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados, hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa onde morou felicidade, hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados, hoje em dia não precisam mais de mim Chega de falar e agora para, não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo, vivemos juntos nessa casa, um de nós dois agora tem que ir embora Se nossos filhos estão sendo maltratados, mas o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo, sempre acham que o errado aqui sou eu Nessa casa onde morou felicidade, hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados, hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa onde morou felicidade, hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados, hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa onde morou felicidade, hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados, hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa onde morou felicidade, hoje em dia não precisam mais de mim